Estamos aqui na Praia do Presídio, dia 29, 9 e 20 da manhã, como é que tá aí, isso é online, ao vivo, tempo real, só que eu tô sem um Face aí pra botar ao vivo, mas chego em casa já já eu boto. Aí, ó, duas pessoas aí, limpando a praia aí, ó, duas senhoras ali, ó, vai andando ali com o saco, ó, limpando as coisas que os imbecis deixam numa praia, né, às vezes o cara vem de fora, deixa cerveja, deixa coisa, que eu acho muito difícil a gente de fora, a gente de fora não faz isso, a gente daqui que faz isso, entendeu? A gente de fora não faz isso, tenho certeza que não faz, é a gente mesmo daqui, Ribeirinho, deixa lata de cerveja, casco de garrafa, aí a mãe dele vem e corta o pé, entendeu? É isso aí que acontece, a pessoa não tem um pinto de respeito, ó, lata de cerveja. Todo canto tem gente boa, gente ruim, né? Fazer o quê? Aí, ó, limpando a praia, a gente tem nada a ver com elas aí, ó, cansada, na areia, sol. Na região sul não acontece isso, isso aí eu boto a mão no fogo, é impossível, entendeu? Você botar um papel de bombom no chão, na areia, permanecer límpida, branca, alva, bonita. O cara vem pro ambiente, vai brincar, toma sua cerveja e tudo, recolha, porra, a garrafa e a lata. Por isso que eu só vivo chateado, eu nunca fico de bombom, tá entendendo? Quando eu venho pra cá, porque a gente vê cada aberração. O cara foi biruta, eu acho que um biruta, um cara doente das faculdades mentais, não ia jogar um papel no chão. Uma praia linda, rapaz, ó, branca, bareira, tudo bacana, o cara vem curtir, joga cerveja. Eu já ia me cortando aí várias vezes, já ia, você pensa que o cara aí é branco, você não vê o vidro branco no chão, né? Vê se for o verde, o preto. Tá aí, ó.